E olha, o pernambucano de tiro com arco segue a todo vapor. Nem mesmo os desfalques no fim de semana impediram a realização da oitava etapa. O principal adversário foi o clima. De certa forma, a chuva atrapalha qualquer esporte que é praticada ao ar livre, né? E a influência do vento também atrapalha muito nos disparos, na influência sobre a flecha, até mesmo no próprio atleta quando está na posição do segundo arco, na posição de tiro, isso atrapalha muito. Dos 30 participantes inscritos, apenas 8 apareceram. Cintia Azevedo foi a única na categoria cadete, até 12 anos. Sem nenhum concorrente, ela levou o troféu. Entre os adultos, a vitória foi mais suada. Apesar do tempo, né? Nós tivemos condições de os atletas dispararem seus filhos nos alvos e marcar uma pontuação acirrada, mas foi muito conveniente, foi muito bom aqui para o esporte. Fernando Sencadas, segundo colocado, com 153 pontos. O vencedor foi Alberes Quintan. 161 pontos que renderam o primeiro lugar. Os concorrentes são bastante competitivos, né? O pessoal, o resultado do serviço, o resultado da pontuação é uma diferença muito pequena, mas o treinamento levou esse resultado. Alberes levou a melhor dessa vez, mas está atrás de Manuel Salazar, que lidera o campeonato na soma das oito etapas disputadas até agora. O bom do esporte é isso, né? Outros ganham, né? Você perde uma competição, ganha outra, e o esporte é isso mesmo. A gente não está só para ganhar, né? A gente não está competindo. Olha, sete arqueiros pernambucanos disputam a partir de sábado em Manaus o campeonato brasileiro de tiro com arco composto e recurvo. A gente não está competindo.